Oi querida! Então eu acabei de cortar o meu cabelo e se você não viu o último vídeo que eu cortei esse cabelo ele tá bem aqui e agora eu vou pintar ele de amarelo mas a verdade é que esse cabelo é um laranja misturado com amarelo desbotado eu tinha pintado o meu cabelo de laranjão laranja bem neon assim e aí depois eu peguei o meu creme e máscara de cabelo normal e misturei anilina amarela e aí conforme ele foi desbotando eu fui meio que passando a máscara normal e ele foi também pintando um pouco de amarelo e aí ele ficou nessa cor que tá agora, que eu gosto bastante que eu chamei de amaranja mas eu vou retocar e eu vou retocar com amarelo puro, bem purão e aí eu vou ficar com o cabelo muito amarelo recém cortado, muito maravilhoso muito, não sei lindo, incrível e aí eu vim aqui mostrar como é que eu vou pintar esse cabelo na verdade eu já misturei a tinta que eu vou usar que é este amarelo aqui olha a cor disso é o amarelo mais amarelo que você já viu na sua vida, eu nunca vi nada tão amarelo então eu espero que o meu cabelo fique realmente amarelo, 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 amarelo e pra chegar nessa cor eu misturei creme branco, qualquer creme de cabelo e aí eu misturei anilina amarela eu uso anilina de madeira e um monte de gente fala que isso não faz muito bem pro cabelo isso não faz muito bem pra saúde e não indica mas eu uso isso tem um tempo e eu também já li muitas coisas que falam que não tem problema nenhum então assim, eu prefiro acreditar que tá tudo bem em usar anilina e eu continuo usando a anilina que eu uso é de madeira não pode ser alimentícia porque ela mofa o cabelo então se você for usar anilina primeiro pesquisa antes sobre a anilina e a anilina de madeira que se usa no cabelo então eu já tô de luva e eu vou só passar no cabelo todo torcendo pra não deixar nenhum buraquinho fora e eu costumo passar a tinta com bastante cuidadinho e eu nunca mostrei em nenhum vídeo explicando exatamente como eu aplico a tinta no cabelo como eu faço a divisão então eu vou mostrar agora como que eu faço primeiro eu começo dividindo a frente da cabeça da parte de trás que sai mais ou menos atrás da orelha vou prender a parte de trás num rabinho e a parte da frente eu começo sempre aplicando aqui a raiz mais evidente que é a que a gente tem que caprichar mais que é a que vai mais desbotar rápido e a que mais fica aparente também então eu começo caprichando bastante nessa parte do cabelo eu faço primeiro a raiz e aí depois eu faço as pontas do cabelo eu faço isso porque as pontas primeiro que são mais fáceis de pintar você só pode passar bastante creme e massagear e tudo e segundo que a raiz costuma desbotar muito antes porque a gente lava passa o shampoo só na raiz e pega mais sol na raiz então é importante você fazer a raiz mais caprichadinha e as pontas podem ser de qualquer jeito depois que eu passei na raiz até mais ou menos aqui eu vou passar nessa divisão pra cá e pra lá agora eu vou tirar uma fatia uma mecha fina de cabelo e passar pro outro lado é bom que dá pra grudar o cabelo assim com a tinta daí você gruda bem e aí você vai passar desse lado e desse lado tô meio nervosa que eu tô com a sensação que essa tinta não tá fazendo nenhuma diferença no meu cabelo mas assim eu acho que no final vai ficar bom e aí depois eu vou fazendo isso eu vou tirando várias mechas nessa direção no meu cabelo e jogando pra lá eu jogo pra cá ajeito eu uso sempre a ponta do pincel também pra dar uma ajeitada e aí eu vou pintando depois que eu já tirei todas as mechas pra esse lado eu volto o cabelo pra cá no meio e faço a mesma coisa do outro lado aí depois que eu já terminei toda a parte da frente vem a parte de trás e a parte de trás é muito difícil mas ela é a parte que fica atrás e que quase ninguém vê então assim nem você vê sinceramente então é uma parte que eu não ligo muito se ficar meio cagadinha não tem problema mas assim eu tenho uma técnica que eu acho que fica mais fácil de fazer a parte de trás que é o seguinte então primeiro eu divido a cabeça na metade e aí eu vou passar bastante tinta na raiz também é o meinho da cabeça que é importante sempre caprichar no meinho da cabeça tá? você capricha aí no meinho da sua cabeça a parte de cima do seu cabelo você pode gastar tinta né? que é a parte que vai mais aparecer a parte de baixo não tem muito problema você só toma uma tinta linda deixa que ela mexe fica um pouco mais clara não tem problema agora a parte de cima você besunta de tinta você vai gastar muita tinta agora eu vou tirar essas mechinhas horizontais põe pra cima grudo com o pincel e aí eu passo a tinta embaixo e em cima eu tô tendo a sensação que eu escolhi a pior cor pra ensinar o processo de como que eu divido o meu cabelo pra pintar porque não tá dando pra visualizar direito onde eu tô passando a tinta mas confia que é assim que faz agora que eu passei no cabelo todo eu vou passar nas pontas mas como eu tava com uma sensação de que a tinta não tava forte o suficiente pra cobrir o meu laranja eu misturei mais um pouco de anilina e fiz um amarelo ainda mais forte e eu esqueci de mencionar que você não pega só o pozinho e põe no creme você dá uma diluidinha nele num pouquinhozinho de álcool você faz assim um corante liquidozinho bem forte e aí você vai pingando no seu creme até chegar na cor que você quer então agora eu vou pintar as pontas e as pontas eu pinto bem aleatoriamente mesmo faço assim e aí vou pintando as pontinhas e a tinta fica tipo uns 40 minutos na cabeça o máximo de tempo que você aguentar se aguentar duas horas fica duas horas eu aguento só 40 minutos mesmo então o cabelo ficou assim eu adorei ficou uma cor incrível eu amei tá tipo um amarelo ovo uma gema de ovo uma coisa maravilhosa dourada sei lá então agora vou fazer umas imagens de take de close de cabelo novo então foi isso espero que você tenha gostado desse cabelo dourado amarelo a naranja que eu tô adorando tô achando que tá ficando super legal muito obrigada por ter assistido até aqui dá um joinha no vídeo se você gostou do vídeo porque me ajuda muito e é muito bom quando fica verdinho aquela joinha pra cima dá uma paz no coração não sei eu sou assim conta aqui embaixo nos comentários o que você acha de cabelo amarelo você gosta você teria você acha muito diferente então vou deixar aqui do lado um vídeo em que eu pinto meu cabelo de turquesa todo mundo me pergunta como é que eu pintava meu cabelo de turquesa então já vou deixar aqui e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito tchau 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 Obrigado.